O jogo iniciou com um gol do Galo aos 13 segundos. Douglas Jesus marcou 1 a 0. A partida foi pela sexta rodada do estadual no ginásio Joaquim Prestes. Em vantagem no placar, o time duoviziense continuou pressionando e os donos da casa também criaram oportunidades de empate. E deu certo. Com seis minutos de jogo, Bolívar marcou o quarto dele na competição e deixou tudo igual. O desempate veio ainda na primeira etapa em uma jogada ensaiada de falta. Final do primeiro tempo, 2 a 1 para o time da casa. Na segunda etapa, o Galo buscou o empate, o Guarapuava ampliar o placar. Há poucos segundos do final, o time de dois vizinhos quase marcou, mas Levi desperdiçou. Final 2 a 1, Guarapuava.